Olá, pessoal, aqui é o pastor Antônio Júnior e neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre o sexo de um jeito muito aberto, muito transparente. Eu tenho certeza que se você ficar até o final, muitas dúvidas serão esclarecidas e eu quero falar de um jeito bem simples, bem fácil de entender. Irmãos, eu fico impressionado como as pessoas tem bloqueios nessa área e isso prejudica muito o casamento. Uma vez o pastor me disse que o irmão da igreja dele ligou pra ele desesperado, pedindo para que o pastor fizesse uma oração de libertação pra esposa, porque ele falou que a sua mulher estava com o demônio no corpo e era o demônio da pomba gira. E aí o pastor procurou saber o que estava acontecendo e ele disse que a sua esposa apareceu na frente dele toda sensual usando lingerie. Irmãos, naquela hora o pastor me contou aquilo, eu comecei a rir, mas ao mesmo tempo eu vi o quanto isso é sério, o quanto a religiosidade tem impedido as pessoas de receberem a benção de Deus. E aí tem muitos homens e mulheres que dão uma de legalista, que não pode nada, não me toque, mas aí quando eles estão sozinhos, são viciados em pornografia e isso sem falar daqueles que traem o seu cônjuge. Irmãos, vamos ser sinceros aqui, muitas pessoas passam o tempo todo pensando em sexo e isso não é por acaso, já que esse assunto está em todo lugar, basta você assistir os filmes, as séries, basta você acessar a internet principalmente ou então se reunir numa roda de amigos e aí sempre as pessoas comentam sobre isso. E no meio cristão, isso também não é diferente, viu? Só que temos uma conduta diferente, principalmente envolvendo o sexo fora do casamento. Eu me lembro quando eu comecei a frequentar a igreja no ano de dois mil e dois, foi quando eu me converti e eu me lembro que eles trouxeram ensinamentos da Bíblia mostrando que o sexo antes do casamento é pecado e graças a esses ensinos, eu tomei a decisão de esperar o casamento. Eu me casei virgem com vinte e nove anos e hoje eu agradeço ao senhor por essa decisão, a minha esposa também se casou virgem, mas eu sei que a grande maioria não consegue esperar até o casamento e isso não invalida a palavra de Deus, porque se você obedecer ao senhor, com certeza você vai colher frutos e mesmo se você cometer pecados e se arrepender, a promessa do senhor é que o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, amém? E aí quando as pessoas se casam, muitos pensam que agora está tudo liberado, podem fazer o que quiserem e eu vou te mostrar na palavra de Deus que existem pelo menos quatro tipos de sexo proibidos, tá bom? Mas antes de começarmos, eu quero pedir que você se inscreva aqui no meu canal, é só você clicar no botão abaixo do vídeo, inscrever-se e do lado vai aparecer um sininho, clica também nesse sininho pra você receber todas as notificações sempre que eu colocar um vídeo novo, todos os dias às cinco horas da manhã, quatro horas da tarde e oito horas da noite, eu tenho colocado mensagens novas, orações, tudo pra te fortalecer, então venha caminhar junto comigo, ok? Irmãos, antes de qualquer coisa, eu preciso deixar algo muito claro, não é pecado sentir prazer e gozar com o seu cônjuge, tá bom? Eu falo isso porque muitas igrejas tem esse assunto como tabu e eles pregam de um jeito que dá a impressão de que a pessoa está fazendo algo errado e então o casal se sente sujo mesmo estando debaixo da benção de Deus e um dos principais motivos disso é porque as pessoas ficam pensando, mas o que será que Jesus faria no meu lugar? E como Jesus não se casou e é claro, não teve relações sexuais, as pessoas acham que o sexo é algo carnal e impuro, então elas pensam, se Jesus não se envolveu nessa área, deve ser porque é pecado ou porque não é algo importante. Mas irmãos, deixa eu falar uma coisa aqui, nem sempre a gente pode basear a nossa vida no que Jesus faria, porque Jesus não faria muita coisa, por exemplo, Jesus não teve relações sexuais, não porque era algo negativo e que o afastaria do pai, mas porque ele viu o sexo como fruto de um casamento e ele não casou porque a sua única missão era morrer na cruz pelos pecadores. Por isso, nós temos que viver a nossa vida baseados no que Jesus fez e no que Jesus ensinou, amém? Jesus não era um pecador como nós somos, ele não foi salvo pela fé como nós fomos, ele não está separado de Deus como nós estávamos por causa do pecado, ou seja, Jesus está em outra categoria, então nós temos que focar no que Jesus ensinou e o que será que a sua palavra tem a nos ensinar sobre o sexo dentro do casamento? No primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, nós vemos que Deus criou o homem e a mulher como seres sexuais e isso não é pecado, foi ele quem criou o nosso corpo com os órgãos genitais para termos relações sexuais e nos reproduzirmos. E quando acontece a relação entre o homem e uma mulher, eles se completam e se tornam uma só carne. E lá no livro de primeiro Coríntios, capítulo sete, o apóstolo Paulo, ele fala muito sobre casamento e sobre sexualidade. Paulo diz, por exemplo, que o homem casado, ele não deve se dedicar somente a obra de Deus, mas ele deve também cuidar das coisas do mundo para agradar a sua esposa. Ele aconselha também que o marido e a mulher não fiquem muito tempo sem relação sexual, a não ser se eles forem jejuar, mas essa pausa no sexo não pode durar muito tempo, viu? Porque Satanás pode se aproveitar disso para tentar o casal e fazê-los cair em tentação. Irmãos, nós precisamos entender que a falta de sexo, ela pode gerar sim abstinência, ou seja, o corpo começa a sentir falta e quando isso acontece, a pessoa fica mais vulnerável a agir de acordo com seus instintos carnais. Eu não estou dizendo que ela tem que agir de acordo com esses instintos, mas é algo que pode acontecer e o diabo sabe muito bem disso. E isso explica porque muitas pessoas tomam decisões erradas ao agir por impulso e depois elas se arrependem profundamente disso. E por isso, antes de falarmos sobre os quatro tipos de sexo proibidos no casamento, eu quero fazer uma reflexão com você a respeito do adultério. Eu acredito que todos nós já ouvimos aquela frase, quem ama não trai, não é verdade? Essa expressão é muito romântica, mas quando você enfrenta uma rotina, os problemas de um relacionamento, você percebe que na vida real é tudo bem diferente. E eu estou falando isso, irmãos, porque infelizmente, a quantidade de casos de adultério tem aumentado absurdamente, inclusive dentro das igrejas e isso causa muito sofrimento e destruição para as famílias. Por isso, eu quero refletir com você sobre o pecado da traição. Em primeiro lugar, nós precisamos entender que o ser humano, por mais bem intencionado que seja, ele é pecador e cheio de falhas. E foi por isso que Jesus nos deu um alerta em Mateus capítulo vinte e seis. Veja o que ele disse. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Irmãos, todos nós somos constantemente seduzidos pelas propostas deste mundo e nós precisamos vigiar o tempo todo para não cedermos as tentações. E é por isso que nem mesmo o amor entre um homem e uma mulher por si só é capaz de impedir que uma traição ocorra. Existe uma grande ilusão que engana muitos maridos e esposas. Eles pensam que quem ama o seu cônjuge jamais sentirá atração por outra pessoa. Mas como eu disse agora mesmo, o ser humano é falho e a própria palavra de Deus afirma que a nossa carne é fraca. Por isso, irmãos, nós precisamos vigiar, porque a verdade é que aquilo que os olhos cobiçam, a imaginação vai longe e se a pessoa não cortar esses pensamentos, ela pode um dia sim cair em tentação. Veja o que está escrito em Tiago capítulo um. Cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. Então, a cobiça, tendo engravidado, dá à luz o pecado e o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Olha isso, irmãos, enquanto nós estivermos nesse corpo carnal, nós podemos sentir atração por alguém do sexo oposto. Podemos nos encantar com um sorriso, um corpo bonito, uma voz, um olhar, uma personalidade e se não bastasse a nossa fraqueza carnal, nós somos alvos de um bombardeio da mídia e da cultura que promove a infidelidade, o sexo fora do casamento, a mulher como objeto sexual, aquela imagem do homem pegador, galanteador e por aí vai. E aí você junta tudo isso com um pouco de pornografia, com a desatenção no casamento e aí nós começamos a entender mais porque muitas pessoas traem mesmo amando a outra pessoa. Eu quero ler pra você mais um versículo que está em primeiro Pedro, capítulo cinco, olha o que ele disse, sejam sóbrios e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha isso, irmãos, Satanás está sempre alerta, pronto pra pegar aqueles que não buscam a Deus e que só querem os prazeres que o mundo oferece. E eu te falei todas essas coisas porque nós precisamos deixar de lado qualquer tipo de ilusão para nós encararmos a realidade, encararmos a verdade, amém? Por isso, você que é marido ou você que é esposa, saiba que você é um ser humano e por isso você tem a inclinação para fazer o que é errado. A sua carne deseja fazer aquilo que é proibido e se você não fechar as portas para o pecado, você pode sim cair nessa tentação e trair o seu cônjuge. Mas isso quer dizer que todo mundo então está condenado a trair? De modo algum, viu, irmãos? É aí que nós devemos aprender uma lição muito importante. Quem ama a Deus e o seu cônjuge foge da aparência do mal e não confie em sua própria força. Por isso, meu irmão, você que está aí sendo tentado, tome muito cuidado e nunca pense que você é forte o bastante. A Bíblia diz que aquele que está de pé, vigie para que não caia e o conselho que eu te dou é, não queira enfrentar a tentação, fuja dela, tá bom? E busque também conversar mais com o seu companheiro, tente resolver os problemas ao invés de fugir deles e principalmente tenha o temor de Deus. Eu sei que muitas pessoas acham que temer a Deus é ter medo dele, mas não é nada disso, ter o temor no seu coração é ter reverência e respeito ao senhor, é entender que Deus não aprova o pecado e que ele disciplina os filhos que o desobedecem. Por isso, se você seguir esses conselhos que eu te dei, a traição nunca fará parte da sua vida, tá bom? Tem um versículo em provérbios vinte e oito que diz assim, ó, como é feliz o homem constante no temor do senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Então, se quisermos ter uma vida abençoada, uma vida de paz, de proteção, de tranquilidade, basta termos o temor do senhor e obedecer a sua palavra. E agora, então, eu vou falar com você sobre os quatro tipos de sexo proibidos pela Bíblia e o primeiro deles é a troca de casais. Eu sei que pode parecer estranho falar sobre isso, mas essa prática é mais comum do que a gente imagina, viu irmãos? E funciona da seguinte maneira, os casais se reúnem num local e eles têm relações sexuais com o cônjuge do outro. Dá pra imaginar isso? E aqueles que praticam esse tipo de coisa afirmam que esse ato faz bem para o relacionamento porque aumenta a confiança e a liberdade entre os cônjuges. Porém, isso nada mais é do que adultério e nós sabemos que esse é um dos pecados que mais causam destruição e que mais desagradam a Deus. Em Levítico, capítulo dezoito, está escrito assim, não se deite com a mulher do seu próximo contaminando-se com ela e além disso, irmãos, esse pecado, ele causa feridas profundas na alma e futuramente acaba sim com a confiança e o respeito no casamento. Então, fuja desse pecado, tá bom? O segundo ato sexual proibido pela Bíblia, sexo a três. O sexo a três nada mais é do que quando um casal se envolve em uma relação sexual junto com uma terceira pessoa, com o consentimento dos dois. Algumas pessoas tentam defender o seu desejo de fazer sexo a três, dizendo que Jacó era casado com duas irmãs, Lia e Raquel, mas em nenhum momento a Bíblia diz que ele dormia com as duas mulheres ao mesmo tempo e nós vemos que a poligamia, o fato da pessoa casar com várias mulheres era permitido no tempo da nação de Israel, mas nunca foi a perfeita vontade de Deus, Deus nunca provou a poligamia e nós vemos no novo testamento que o homem tem que ser marido de uma só mulher e o próprio Jesus falou sobre isso, veja o que ele disse em Mateus capítulo dezenove, vocês não leram que no princípio o criador os fez homem e mulher e disse, por esta razão o homem deixará pai e mãe e se unirá a sua mulher e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém o separe. Viu só irmãos, Jesus falou de um homem e de uma mulher no casamento, essa é a vontade de Deus, ou seja, não existe espaço pra outra pessoa em um casamento heterossexual, ok? O terceiro tipo de sexo que Deus proíbe na sua palavra é o abuso. Nós crescemos com aquela ideia de que um abuso só acontece quando um criminoso usa a sua força física pra ter relações com outra pessoa sem o seu consentimento, mas isso não é verdade, existe também o abuso dentro do casamento, que é quando um dos cônjuges obriga o outro a fazer sexo com ele sem que a outra pessoa aceite e quem comete esse tipo de pecado usa aquela passagem de primeiro Coríntios capítulo sete de forma errada para justificar o seu erro. Veja o que está escrito. A mulher não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, o marido não tem autoridade sobre o seu próprio corpo, mas sim a mulher. E aí irmãos, o que acontece? Eles retiram esse versículo do contexto e muitos homens acreditam que o corpo da sua esposa pertence somente a eles e com isso eles acham que podem exigir sexo e tem todo o direito de forçá-las a fazer algo que elas não querem, mas o que a Bíblia está falando é que nós devemos satisfazer o nosso cônjuge e não buscar apenas o nosso próprio prazer, tá bom? E o quarto tipo de sexo que Deus proíbe é a pornografia. Apesar de não ser um ato sexual em si, esses outros tipos de sexo proibidos geralmente são estimulados pela pornografia e muitos casais cristãos dizem que assistem filmes pornográficos antes e durante a relação sexual para apimentar o relacionamento, mas por mais que os dois gostem disso, a pornografia pode ser algo muito perigoso, porque quando a pessoa assiste um filme ou qualquer outro tipo de material pornográfico, a pessoa pode estar abrindo brechas para que o inimigo destrua o relacionamento e a Bíblia diz que nós devemos manter a pureza no casamento. Olha o que a Bíblia diz. O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. E você pode estar se perguntando aí, mas pastor, em relação ao sexo oral e o uso de brinquedos sexuais. Bom, irmãos, por mais que a Bíblia não dá uma resposta definitiva, vocês tem que analisar aí se vocês dois estão de acordo, porque se vocês não se sentirem confortáveis em fazer algo, então o certo é não fazer. O mais importante é honrar a Deus e respeitar o seu cônjuge. E aí vocês devem analisar se isso vai fazer bem pra vocês, se vai aproximá-los um do outro ou se vai afastá-los um do outro, tá bom? É claro que a Bíblia não vai falar de todos os assuntos, porque senão não caberia tudo num livro. E quando algo não é claramente proibido por Deus, vocês podem julgar o que é permitido. Veja o que a Bíblia diz em primeiro João, capítulo três. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo que pedimos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Tá, mas em relação ao sexo anal, por exemplo, aí irmãos, isso é algo que o nosso corpo não foi feito pra isso e até os médicos alertam sobre as várias complicações que podem ter, as doenças que isso pode causar, tá bom? Então, como vocês ouviram aqui nessa mensagem, o sexo dentro do casamento não é pecado de jeito nenhum, não é sujo, não é errado vocês sentirem muito prazer e também o sexo não é somente para reprodução, tá ok? Ele foi criado por Deus para nos dar prazer e se você quer ser muito abençoado, fique longe de qualquer forma de promiscuidade, de coisas que realmente desagradam a Deus. Escolha viver um relacionamento com respeito, com amor, os dois tem que estar de acordo com tudo e com certeza vocês serão muito felizes, estarão cada vez mais próximos, íntimos um do outro e isso vai ser benção pra todos vocês, amém? Se você gostou dessa mensagem, eu quero pedir agora que você compartilhe no WhatsApp, envie para os seus amigos, irmãos na fé, vamos compartilhar a palavra de Deus porque ela traz luz, ela traz paz ao nosso coração. Glória a Deus. Eu te espero então no próximo vídeo, que Deus te abençoe.